Música Cleide Carvalho é formada em administração com mestrado em sistemas de gestão pela Universidade Federal Fluminense. Com uma carreira de mais de 20 anos, já atuou em diversos segmentos de mercado, como indústria de alimentos, serviços, petróleo e gás. Em 2019, Cleide Carvalho abriu sua própria empresa para prestar serviços de consultoria e auditoria para normas de uma série de ISOs, além de auxiliar na regularização ambiental, licenciamento, avaliação de ambientes de trabalho, com foco em saúde e segurança e elaboração de estudos técnicos. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho da Vértile Soluções. Música Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Empresário de Sucesso TV e hoje eu converso com a Cleide Carvalho. Ela é CEO da Vértile Soluções Empresariais. Oi, Cleide, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Cleide, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como e quando a Vértile foi fundada. A Vértile foi fundada no ano de 2019, no meio do ano, e nós fundamos a Vértile para acertivar melhor as soluções que já oferecíamos no contexto do ambiente privado. Então, nós decidimos ampliar os nossos negócios para atender de forma mais abrangente o mercado brasileiro. Perfeito. E aí, Cleide, eu queria que você também falasse um pouquinho mais para a gente qual a importância da Vértile hoje para empresas, empresários e, é claro, também para os seus clientes. A Vértile, ela oferece soluções diferenciadas no que tange ao alinhamento com a estratégia das organizações. Independente do porte, tamanho, segmento de atuação, todas as organizações, público-privadas ou de outras atuações, encontram na Vértile um alto valor agregado nas soluções que nós oferecemos, alinhando o conhecimento tácito, prático, empírico, científico. Então, nós oferecemos não só soluções comerciais, mas sim soluções que agregam valor. Muito bom, Cleide. Existe uma fórmula para o sucesso nesse setor? Dá para você contar para a gente? Se é que existe uma, né? E diante da concorrência, Cleide, qual é o diferencial da Vértile? Hoje, nós podemos salientar que o nosso diferencial vem do nosso DNA. E nossa fundação é baseada em preceitos reconhecidos universalmente, que é a integração dos saberes, a integração do negócio com a sociedade, com outras partes interessadas, como o governo, e também tratando a integração da organização como negócio, mas também com o papel que a organização desempenha nesse século XXI, que é a era do conhecimento. Então, nós acreditamos que as nossas soluções trazem para as empresas esse diferencial, que é a transformação conjunta, compartilhada da sociedade. Agora, Cleide, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa o que é monitoramento de SST, ativo ou reativo? Afinal de contas, o que é isso? Como é que funciona? Então, esse monitoramento de SST está relacionado a sistemas de gestão. Nós trabalhamos com várias normas certificadoras, que são as normas da Organização Internacional de Padronização, a ISO, que já existe aí desde a Segunda Guerra. Então, essas normas consolidadas no mercado trazem a oportunidade das organizações aderirem a um padrão internacional que traz para ela um arcabouço de requisitos que ela deve cumprir para possuir um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho que vai ser preventivo. Então, ela vai prevenir possíveis eventos adversos no futuro, tendo consolidado seus monitoramentos ativos dentro da empresa, ou seja, agir antes de acontecer. E o reativo é quando a empresa precisa responder a um evento adverso, como um acidente, uma fatalidade aí, com certeza indesejável, mas que pode ocorrer por diversos elementos que envolvem a atuação dos negócios. Então, a gente responde. E nessa resposta, a Verge auxilia as organizações a definirem ações estratégicas, táticas e operacionais para responder a esses eventos, ou seja, reagir. Como você falou, em negócios, eu sei que nesse momento, vocês, nós, estamos sempre em busca de inovação, tecnologia e praticidade. Cleide, como é que vocês estão facilitando, então, um acesso desses clientes para chegarem até vocês? Hoje, nós acreditamos que precisamos estar antenados com as mudanças. E a tecnologia, nessa indústria 4.0, não perdoa ninguém. Então, nós estamos, não correndo, mas estamos alinhados, digamos, num nível acelerado, na medida que essas transformações ocorrem. Então, hoje, nós ampliamos a nossa visibilidade no mercado por meio de diversas ferramentas de marketing, né? Principalmente, alinhados aí às mídias sociais, que são inevitáveis para se atuar, as mais conhecidas, consagradas, mas também nós temos uma estratégia que é parcerias. Nós temos diversos parceiros de segmentos análogos ao nosso, ou que oferecem soluções complementares. E esses parceiros também, eles são porta de entrada para os nossos clientes alcançarem aqui as nossas soluções. Muito bom, Cleide. Para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, conta para mim quais são as expectativas futuras, vocês têm planos, projetos de expansão? Hoje, nós estamos atuando com quatro vertentes, que é qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, focados nas normas certificadoras ISO 91445. Mas também estamos ampliando, nesse momento, a curto prazo, a nossa atuação no segmento de segurança viária, né? E também na segurança da gestão antissoborno. A médio e longo prazo, nós estamos desenhando uma estratégia alinhada à questão da segurança e proteção de dados, aliás, às novas legislações brasileiras, e também à gestão de complais. Um outro ponto que nós também estamos alavancando nossas estratégias. Que legal, né? Pouca gente sabe a respeito do compliance, mas o compliance hoje, dentro da empresa, ele é um assunto que deve ser, sim, abordado, né, Cleide? Sim. Nós nos referimos aqui à ISO, principalmente as normas da ISO, que trata disso, que estão totalmente reconhecidas no mundo todo, para a gestão antissuborno, né, corrupção, e também na atuação da legalidade do negócio em si. Então, a empresa que ignorar esse fato, que já está, né, consolidado, não há dúvidas sobre isso, já temos eventos fatídicos, que não queremos que se repita na sociedade brasileira, sobre esse tema, que gera um prejuízo, digamos, incomensurável para a sociedade, né, e para toda a economia. Então, nós precisamos alinhar as estratégias das empresas, preocupando-se com este, né, com este fator, seriamente, porque não podemos ignorá-lo, porque precisamos gerar valor, mas gerar um valor que a sociedade, todos nós, possamos ganhar. Cleide, muito obrigada por essa conversa, adorei conhecer um pouquinho mais dos propósitos, né, da Vertili Soluções Empresariais, um pouquinho mais da história da sua empresa, você é sempre muito bem-vinda aqui no Empresário de Sucesso, e eu encontro você numa próxima oportunidade, obrigada. Nós que agradecemos, um abraço. Até. Eu conversei com a Cleide Carvalho, CEO da Vertili Soluções Empresariais, espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. A gente se encontra. Tchau. 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 Tchau.